O senhor ministro, no ano passado, em outubro de 2020, em uma conferência, ele foi, claro, preciso e inconscioso. Ele disse que o Brasil deve, deveria, ter um plano de contingência caso acontecesse algum evento ambiental, alguma catástrofe natural. E já o ex-climatologista da OSGS, o doutor Dobrid, denunciou a NASA e também o Serviço Geológico Norte-Americano a respeito de um astro que estaria colocando toda a Terra em risco. Bom, será que juntando informações, será que o senhor ministro Paulo Guedes sabe de uma eventual catástrofe que poderá acontecer? Será que as autoridades realmente sabem de eventos astronômicos, geológicos, de grande porte que poderão ocorrer? Assistam ao vídeo depois da vinheta. Nós vamos trabalhar da mesma forma, tão decisiva quanto foi a primeira. Vamos ter que reagir, vamos corrigir erros ou excessos que tenhamos cometido no primeiro enfrentamento. Mas eu confio na democracia brasileira, inclusive pelo aprendizado que tivemos. É evidente que essas condições particularíssimas de pandemia que nós enfrentamos juntos, isso tem que ser uma cláusula do novo pacto federativo. O que acontece se amanhã subiu o nível do mar e 80% da população brasileira vive na costa? E nós vamos ver milhões de brasileiros fugindo para as montanhas em São Paulo, tentando subir de Santos para a cidade de São Paulo, no Rio, Cariocas, Niteroense, todo mundo tentando subir para Petrópolis, Terezópolis, milhões de pessoas, estradas engarrafadas. Como é que vai ser isso se houver um desastre ambiental? Como é que vai ser isso se houver uma calamidade, um Covid-26? Como é que nós vamos enfrentar isso? Então, nós temos que ter uma cláusula de calamidade pública, justamente que crie esse sistema de exceção, para episódios onde precisemos preservar a vida e emprego de brasileiros. O que acontece se há pessoas se desprezindo para ter? Está um caos aqui na praia do Tenório. Veio uma onda muito forte aqui da ressaca do mar. Estragou muita coisa aqui, olha a lixeira que veio parar aqui. O estrago que aconteceu Chegou as pessoas desprevenidas Os turistas também Não foi nada legal não A onda veio com tudo Levou tudo, machucou algumas pessoas aqui Corre, corre O mar está muito bravo Acabou com a festa da galera Sujou muito o mar aqui As pessoas bem Assustadas Uma estrela está se aproximando E o número de informantes dispostos a quebrar O voto de silêncio está crescendo exponencialmente Apesar do risco para sua segurança O ex-funcionário do Serviço Geológico dos Estados Unidos Sigla USGS O senhor doutor Aiton Troubridge Quebrou um acordo de confidencialidade Para alertar a humanidade Sobre o perigo que a ameaça O doutor Troubridge se formou na Universidade de Iowa Por 14 anos Ele trabalhou para o Serviço Geológico dos Estados Unidos da América E é o único departamento científico no Ministério da Administração Interna Suas responsabilidades incluem Catalogar e analisar mudanças terrestres Associadas às mudanças climáticas abruptas Durante seu trabalho na agência O doutor Troubridge foi responsável pelo programa de geomagnetismo Enquanto trabalhava na agência Ele aprendeu sobre os riscos espaciais Uma catástrofe iminente representada por uma estrela fracassada Constituindo de vários destroços Vários fragmentos de rochas ao seu redor A órbita dessa estrela passa perto do Sol a cada 12 mil anos O planeta se move em sua órbita Completamente elíptica e extremamente alongada A calcular a data exata de chegada é muito difícil Mas é possível Troubridge e o astrônomo Paul Coox Disseram que essa estrela representa um sério perigo para a Terra Segundo o doutor Troubridge O SGS e a NASA estavam cientes da abordagem deste astro Há pelo menos 30 anos E em conjunto com outros órgãos estatais Entraram em uma conspiração criminosa contra a humanidade A fim de ocultar a existência dessa estrela fracassada O SGS aprendeu muito sobre essa estrela Depois que essa informação veio da NASA Fomos instruídos a verificar se as mudanças climáticas anormais Devido à influência deste corpo celestial E dos estudos provaram essa relação Diz o doutor Troubridge Apenas alguns funcionários da pesquisa geológica norte-americana De 9 mil Conhecem Esse astro Essas informações são altamente classificadas E todos os documentos e informações Sobre os seus fragmentados e divididos por departamento Para que as pessoas que trabalham com fragmentos dessas informações Não possam entender o seu objetivo Acho que talvez 40 ou 50 funcionários Tenham uma ideia do real do que está acontecendo Ou seja, é um compro É uma cúpula de cientistas Isso mesmo Apenas uma cúpula de cientistas que sabem do que está para acontecer A Terra está em perigo Troubridge criticou a liderança da pesquisa geológica dos Estados Unidos Pelo fato de as táticas agressivas de ocultar as informações Importantes para a humanidade O SGS inventa várias invenções Que justificariam o que está acontecendo na Terra Apenas para esconder a verdadeira causa das mudanças climáticas radicais Associadas à abordagem dessa estrela na marrom Troubridge participou da reunião Na qual, da Casa Branca e da NASA Com o serviço geológico dos Estados Unidos Decidiram reter todos os dados Sobre a influência deste corpo celeste Nas mudanças climáticas que ocorrem na Terra Ele adotou uma resolução Organizando a fazer a seguinte explicação Para todas as anomalias A culpa pela inexplicável mudança climática A humanidade é uma dependência excessiva de combustíveis fósseis Polui a atmosfera O Dr. Troubridge cita o aumento acentuado do nível do mar Mudanças repentinas de temperatura E derretimento do gelo polar É a prova da influência desse astro em nosso planeta Eu moro nas montanhas Este ano recebemos apenas a metade da precipitação Para completar, no inverno passado não houve neve Estamos falando sobre a área que normalmente tem 121 centímetros de neve Na primeira semana de abril Este é apenas o meu cantinho do mundo Mas isso está acontecendo em todo o planeta Essas mudanças radicais estão acontecendo em todo o local do globo Como por exemplo, inundações no próprio Oriente Médio Em 2016, há um crescimento perturbador do clima inexplicável Geralmente terras secas, de repente chave forte Em abril, a enchente transformou parte de Houston No lago, 33 centímetros de chuva caíram em 6 horas A Califórnia é abalada por uma série de terremotos No Pacífico, os furacões estão ganhando força O super-tufão devastou até mesmo Taiwan Veja o que está acontecendo com o clima em todo o mundo O suficiente para seguir em sites especializados Dedicados a desastres naturais Para ver que o mundo está mudando diante de nossos olhos Todos os dias, há anomalias climáticas Que ninguém pode explicar Nem mesmo a farsa do CO2 O Dr. Troubridge acredita Que essa estrela Muda irrevogavelmente Nosso planeta Ele devastará a Terra Esse astro destruirá tudo Monteiro vadardo a arte Eram Estados Eram 常 Obrigado.